Bom turma, nós damos início então ao último assunto da nossa emenda, que trata da técnica de espectroscopia de ressonância magnética nuclear, RMN, de hidrogênio e carbono 13. Essa técnica, dentre as técnicas espectroscópicas empregadas com o principal objetivo de identificação, sem dúvida alguma, a técnica de RMN é a técnica mais poderosa. É justamente aquela técnica que nos fornece informações suficientes e necessárias para que a gente possa sugerir com bastante segurança a identidade química de um composto, principalmente compostos orgânicos. Essa técnica também pode ser empregada ou utilizada em parceria com outras técnicas de identificação, como por exemplo, espectrometria de massas ou espectroscopia de infravermelho. Quando nós fizemos isso, quando nós unimos todas essas ferramentas analíticas e instrumentais, e nós conseguimos tirar o máximo de informação de cada uma dessas técnicas, aí sim nós temos uma grande segurança no momento de indicar ou de identificar a composição química de uma amostra ou de um composto desconhecido que está sendo analisado. Mas de qualquer forma, RMN por si só é uma ferramenta analítica muito útil para fins de identificação. Então é muito importante que vocês consigam compreender qual é a teoria envolvida nessa técnica, como é que os espectros de RMN são gerados e como é que a gente pode interpretar esses espectros de RMN, sejam de hidrogênio ou de carbono. Então, durante as próximas aulas, nós vamos tratar de todos esses tópicos. Fazendo uma comparação da técnica de ressonância magnética nuclear com a técnica que a gente acabou de ver, que é a técnica de infravermelho. Usualmente, a técnica de infravermelho, ela nos sugere quais são os tipos ou os grupos funcionais presentes em uma molécula. Então nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos ir muito além disso. Nós podemos com segurança sugerir quais são os grupos funcionais, mas, usualmente, ficamos limitados nessa constatação. Agora, a técnica de RMN, ela nos dá informações sobre o número de átomos magneticamente distintos do isótopo estudado. O que isso quer dizer? Se eu estiver estudando, por exemplo, os isótopos de hidrogênio, eu consigo sugerir qual é o número de átomos de hidrogênio presentes naquela molécula que está sendo analisada. Se eu estiver trabalhando com carbono 13, eu posso sugerir qual é o número de átomos de carbono presentes naquela molécula. E, além disso, além de saber o número de cada um desses diferentes tipos de átomos, nós podemos tirar ou obter informações a respeito da natureza do ambiente imediato de cada tipo. O que isso quer dizer? Além de eu saber o número de átomos que estão compondo aquela molécula, sejam átomos de hidrogênio ou átomos de carbono, eu ainda consigo sugerir como é que está essa redondeza, como é que está o ambiente químico ao redor desses núcleos que eu estou identificando. Então, pensando de uma forma muito pragmática, se eu estiver trabalhando, identificando compostos orgânicos, vocês conseguem ter uma noção da importância de poder sugerir o número de átomos de hidrogênio, o número de átomos de carbono e em que ambiente esses átomos estão. Então, eu consigo tirar todas essas informações se eu souber interpretar de maneira adequada os espectros obtidos por essa técnica, pela técnica de RME. Bom, então, para a gente começar, a gente tem que falar um pouquinho sobre o espi nuclear. Em ressonância magnética nuclear, a principal propriedade que é estudada aqui é justamente o espi nuclear. Durante o curso de química, é bastante comum a gente tratar de espi eletrônico, né? Então, a gente comenta muito sobre o espi que os elétrons apresentam. Por exemplo, vocês devem se recordar que o elétron, ele apresenta, ele tem espi, e o espi acaba sendo uma característica intrínseca, né? Assim como um determinado átomo, ele tem massa e ele tem carga, ele também tem espi. É uma característica intrínseca daquele núcleo que está sendo avaliado. Usualmente, quando a gente trata de espi eletrônico, né? O espi do elétron, a gente sabe, então, que esses elétrons apresentam espi. E o número quântico de espi, ele é igual a meio, podendo variar entre mais meio ou menos meio. No entanto, além dos elétrons, prótons e nêutrons, e por sua vez, os núcleos, eles também apresentam espi. E a gente pode sugerir que, uma vez que os prótons e os nêutrons, eles são férmios, eles irão apresentar espi fracionários. Dessa forma, a gente sugere que o núcleo de um átomo, que é um agregado de prótons e nêutrons, apresenta espi nuclear. E justamente essa propriedade, o espi do núcleo, que é estudada pela técnica de ressonância magnética nuclear. Pode-se sugerir que qualquer núcleo atômico, que tenha massa ou número atômico em par ou ângulos, apresenta momento angular de espi e também momento magnético de espi. Bom, no primeiro momento, como é que a gente poderia conceituar, né? Esse momento angular de espi. Podemos sugerir que o movimento do núcleo, esse movimento em torno do seu próprio eixo, ou seja, o núcleo girando ao redor dele mesmo, gera o momento angular. É um produto entre dois vetores, momento, linear e posição. Ou seja, a rotação em torno do seu próprio eixo gera esse momento angular. Porque nós usualmente fixamos um ponto de referência, que é o próprio núcleo. E o ângulo em que o campo eletromagnético gerado a partir desse movimento rotacional do próprio núcleo vai ser dissipado e é, então, o denominado momento angular. Quando nós temos um núcleo girando ao redor dele mesmo, nós podemos pensar que esse núcleo é justamente a somatória de prótons e nêutrons que nos dá o número de massa. Quando nós tivermos um número de massa ímpar, isso significa que a rotação em torno do próprio eixo gera um campo magnético que vai apresentar uma direção. Nesse caso, nós podemos dizer, então, que esses núcleos, eles serão ativos e responderão à técnica de ressonância magnética nuclear. Assim, o spin nuclear é representado pela letra I, também denominado número quântico, a letra I, né? Também denominado número quântico de spin nuclear. E o número de possibilidades pode ser calculada a partir dessa equação aqui, ó, 2I mais 1, né? 2I em que I é justamente o número quântico de spin nuclear. Dependendo do número quântico de spin nuclear que o núcleo tenha, nós podemos descobrir o número de possibilidades de estado que esse núcleo pode assumir. Usualmente, esse valor varia, né? De um valor máximo de positivo até um valor mínimo de negativo. E nesse intervalo, né? Então, máximo de positivo, máximo de negativo, então, mais I até menos I. E nesse intervalo, nós temos a subtração de uma unidade. Então, é possível calcular as possibilidades de estado de energia que o núcleo pode assumir a partir do seu spin nuclear. Vamos tentar entender um pouquinho melhor isso. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa tabelinha. Aqui nós temos a representação de diferentes elementos, né? Hidrogênio, carbono 12, carbono 13, flúor e cloro, tá? Bom, para cada um desses elementos nós temos o número de spin, que pode variar no caso do hidrogênio, ou melhor, no caso do hidrogênio é igual a meio, no caso do carbono 12 igual a zero, carbono 13, meio, flúor e cloro, flúor também meio e cloro igual a 3,5. Então, quais são os números, o número de estados possíveis que cada núcleo pode assumir, então, em função daquela equação que a gente viu no slide anterior? Então, se a gente calcular, né? Considerando o núcleo que tem o número de spin igual a meio, o número de estados vai ser igual a 2, que multiplica o spin mais 1. Nesse caso, o número de estados permitidos é igual a 2. No caso do hidrogênio, carbono e flúor, as possibilidades são mais meio e menos meio. Se nós estivermos trabalhando com um núcleo que tem spin relacionado igual a 3,5, o número de estados possíveis vai ser igual a 4, que a gente consegue ver aqui. Trabalhando de mais 3,5, mais 3,5, menos 3,5, mais meio e menos meio. Então, vamos tentar entender um pouco melhor isso. Bem, quando nós temos um núcleo que apresenta duas possibilidades de orientação de spin, como, por exemplo, os núcleos de hidrogênio, quando esse núcleo está sem a ação de um campo magnético, então, novamente, nós dizemos que eles são degenerados. Ou seja, as duas possibilidades de spin mais meio e menos meio, elas têm a mesma energia. No entanto, quando aplica-se um campo magnético, e aqui a gente pode olhar para essa setinha verde aqui, indicando a aplicação de um campo magnético externo, que poderia ser muito bem o campo magnético do equipamento, nós temos um desdobramento desses níveis de energia. Então, aqui, eles são degenerados, apresentam basicamente a mesma energia, quando, sob a ação de um campo magnético, nós temos, então, essa diferenciação. O estado mais meio, se a gente olhar para essa figura aqui, esse estado, ele usualmente apresenta o momento angular alinhado com o campo magnético do equipamento, e usualmente, então, uma energia inferior. E quando nós temos spin igual a menos meio, esse spin igual a menos meio indica a orientação contra, contrária ao campo magnético que foi aplicado pelo equipamento, e aí nós temos um estado com maior energia. O mesmo pode ser sugerido para núcleos que tenham mais do que dois estados permitidos, como, por exemplo, quando a gente calculou para o átomo de cloro, para o núcleo de cloro, nós teríamos quatro possibilidades de estados energéticos. Os estados, dois estados de energia um pouco inferior, que são justamente aqueles alinhados com o campo magnético, e dois estados de energia superior, que seriam aqueles estados que estão alinhados de forma contrária ao campo magnético do equipamento. Ok, e aí a gente pode sugerir o quê? Bom, aí, na verdade, é aí que começa a graça da técnica, né? Porque vejam, se eu estou sugerindo que a técnica de RML trabalha com o spin nuclear, eu já posso imaginar que, bom, se eu tenho um núcleo que apresenta diferenciação de energia do spin nuclear, eu posso trabalhar com o equipamento de alguma forma com o objetivo de justamente permitir que ocorra a alteração do spin nuclear desses núcleos. Ou seja, núcleos que estão em um estado de menor energia podem ser excitados, núcleos que estão em um estado de menor energia, eles podem ser excitados a fim de que ocupem um estado de maior energia. Porque eu preciso ter alguma variação, eu preciso ter alguma transição para que o equipamento possa medir, né? E no caso de RML é justamente o spin nuclear que a gente começa a enxergar com maiores detalhes. E a gente consegue promover, então, a alteração do spin do núcleo que está sendo estudado. Ou seja, se eu quiser ter uma resposta por RML, eu preciso fazer com que ocorra essa alteração do spin nuclear. E quando a RML acontece? Quando a ressonância magnética nuclear acontece? Bom, ela vai acontecer quando núcleos alinhados ao campo aplicado são induzidos a absorver energia e a mudar a orientação de spin em relação ao campo aplicado. Então, foi isso que a gente sugeriu anteriormente. Quando vai acontecer a RML? Quando eu aplicar um campo magnético, eu estou induzindo os núcleos que eu pretendo analisar se alinharem, assumirem as orientações possíveis de spin, mais meio ou menos meio. Obviamente, aqui a gente pode imaginar que alguns núcleos vão assumir essa orientação, enquanto que essa orientação a favor do campo, enquanto outros naturalmente também podem assumir essa orientação contra o campo magnético aplicado. A temperatura ambiente, é possível que boa parte desses núcleos já esteja também no estado de mais alta energia. Entretanto, nós temos o que a gente pode chamar de excesso populacional, que vai ser o quê? Um excesso de núcleos que ainda permanece no estado de menor energia. E ao incidir o campo, nós conseguimos produzir essa estação. Quando a gente insere a radiofrequência, nós conseguimos produzir essa excitação nuclear. Lembrem, não é uma excitação eletrônica. Não confundam com a técnica de espectroscopia, de absorção molecular, o VVS. Lembram? Naquela técnica, a gente tem a excitação de elétrons. Nós incidimos radiação ultravioleta e ou visível e causamos a transição eletrônica. Nesse caso, nós vamos incidir radiofrequência, frequência de rádio, né? Então, radiação eletromagnética de mais baixa energia não é capaz de causar uma transição eletrônica, mas é, sim, capaz de causar uma transição nuclear. Ok? E a energia absorvida, ela vai ser igual justamente a esse delta, né? A energia do estado mais energético menos a energia do estado menos energético. Então, de forma resumida, é isso. Nós fazemos com que o núcleo que está no estado de menor energia passe, seja promovido a um estado de maior energia. Esse desdobramento energético observado para os núcleos, ele pode variar e ele é uma função do campo magnético aplicado. Quanto mais forte for o campo aplicado, maior vai ser esse desdobramento, ou seja, maior vai ser essa variação energética entre os estados. O delta em energia, né? A variação de energia, ela é uma função do campo. Olhando para essa equação aqui, ó, no primeiro momento, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente pode sugerir que o delta E, essa variação de energia entre os estados possíveis, ela é uma função do campo aplicado, né? A gente tem aqui o campo magnético e também é influenciado pela natureza do núcleo. A natureza de cada núcleo, ela é definida por uma constante. Essa constante, ela está representada aqui e ela é definida como a constante giro magnética de cada núcleo. Então, ela é uma constante. Cada núcleo vai apresentar essa característica, né? Intrínseca do núcleo sendo avaliado. Então, o delta E, a variação de energia, vai depender basicamente do campo magnético aplicado, né? Podemos sugerir também que o delta em energia, ele pode ser alcançado por uma determinada frequência de radiação, tá? A gente pode olhar aqui, né? Uma determinada frequência de radiação que vai ser relacionada com a constante giro magnética, de novo aqui, né? A constante giro magnética do núcleo e do campo aplicado, né? Para ser mais exato, a gente pode sugerir que é o momento angular do núcleo. E a diferença de energia, ela pode ser obtida com uma determinada frequência. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Nessa tabela, a gente consegue enxergar aqui alguns isótopos que são ativos na técnica de RMN, né? Como hidrogênio, o deutério, o carbono 13, o flúor 19, o fósforo 31. Temos aqui abundância natural em porcentagem de cada um desses núcleos. Cada núcleo tem também a sua constante giro magnética em radianos por Tesla. Como eu falei, é uma constante e é característica de cada núcleo. Nós temos, então, a força do campo magnético do equipamento, normalmente medida em Tesla. E a gente percebe o quê? Que para um determinado núcleo, por exemplo, para esses núcleos aqui de hidrogênio, se eu variar a força do campo, eu vou ter uma frequência, eu vou precisar de uma frequência maior, né? Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com equipamento com um Tesla, eu vou precisar de uma frequência de aproximadamente 42.6 MHz para que esses núcleos entrem em ressonantes. Se eu estiver trabalhando com equipamento de 7 Tesla, eu vou precisar de uma frequência de aproximadamente 300 MHz para que esse núcleo possa entrar em ressonantes. Então, isso é característica. E, usualmente, os equipamentos utilizados em RMN, eles são identificados pelo campo e pela frequência. Então, é usual, pode ser que daqui a pouco vocês escutem e falem, ah, eu vou trabalhar com um equipamento de 300 MHz. Isso quer dizer que eu estou trabalhando com um equipamento que vai aplicar sobre a amostra um campo magnético mais elevado e, por consequência, uma frequência mais elevada também. Então, isso é mais comum com termos mais usuais para se tratar dos equipamentos que vão serem empregados nas técnicas de RMN. E aí, nós podemos tentar avançar um pouquinho e tentar entender um pouco melhor como é que funciona o mecanismo de absorção durante a ressonância de um núcleo. Para que seja possível explicar a ressonância de uma forma um pouco mais didática, é bastante usual utilizar o modelo do Pielo. O Pielo é um brinquedo, né? Não sei se todos vocês conhecem, acredito até que não, mas era um brinquedo bastante utilizado antigamente, né? E o principal objetivo é girar esse brinquedo, né? Então, conforme dá-se o start, né? Começa a girar, dependendo da habilidade de quem está brincando, por mais tempo esse Pielo, ele fica girando, né? No entanto, o campo gravitacional da Terra, ele vai interagir, né? Com o pião e acaba puxando o pião. Então, atualmente também tem uma alteração aqui desse eixo de rotação em função desse movimento e da interação do campo gravitacional da Terra com o brinquedo. Podemos fazer uma analogia com os núcleos, né? Pensando no núcleo como se fosse um pião girando, naturalmente vai existir uma interação entre o momento magnético de espinho nuclear intrínseco do núcleo, né? E o campo magnético aplicado, que é o campo magnético do equipamento. Então, assim como o Piel interage com o campo gravitacional da Terra, o núcleo vai interagir com o campo magnético do equipamento. Qual que é a consequência disso? Isso faz com que os núcleos comecem a ter um movimento de precessão. O movimento de precessão é exatamente esse movimento aqui que está sendo representado, né? Seria esse movimento que o núcleo apresenta ao redor dele mesmo uma certa frequência. E o que nos interessa é justamente essa frequência, tá? Que usualmente também ela é indicada como frequência de Larmor, né? Ela é uma velocidade angular. Eu vou pegar a minha canetinha, agora a gente vai parar a interação aqui. Mas é uma... Essa frequência, né? Essa frequência de precessão ela tem essa velocidade angular e vejam que essa velocidade angular ela está intimamente relacionada, de novo, com a constante giro magnética do núcleo e do campo magnético do equipamento. Bom, como o núcleo tem carga, então, a precessão, esse movimento rotacional gera um campo elétrico oscilatório e se eu conseguir fornecer uma radiofrequência a esse próton, né? Ou esse núcleo que está precessando pode ocorrer a absorção de energia. Porque pode haver o acoplamento entre os dois campos, né? O campo elétrico oscilatório gerado pelo núcleo e o campo do equipamento. E aí é possível transferir energia da radiação para o núcleo, causando a mudança de spin, que a gente também chama de ressonância. Então, vamos olhar para essa figura aqui e tentar entender. Então, aqui a gente teria um núcleo, tá? Esse núcleo, ele está, num primeiro momento, alinhado com o campo magnético, porque ele tem um spin igual a mais meio. Então, ele tem uma orientação. Ele está num estado de menor energia. Ele está sob ação, então, no campo magnético precessando. E nesse exemplo, a velocidade angular de precessão desse núcleo é de 60 MHz. Se eu incidir a radiação tetromagnética com essa mesma frequência de precessão, vai ocorrer, então, o acoplamento entre esses campos e a transferência de energia para o núcleo, né? Então, esse núcleo aqui que está precessando com essa frequência de 60 MHz, ele acaba absorvendo a radiação da mesma frequência. E o que vai ser a consequência disso? Eu tenho a mudança ou a alteração de spin, né? Então, eu tinha o núcleo inicialmente numa orientação de mais meio. Agora, esse núcleo vai assumir a orientação de menos meio. E aí, eu digo, então, que esse núcleo entrou em ressonância. Os aumentos de espectrômetros de RML são equipamentos, assim, grandes, precisam de um certo espaço, tá? Para serem acondicionados, alocados. São equipamentos que têm um custo de aquisição elevado e um custo de manutenção também elevado, tá? Nós temos que ter, usualmente, equipamentos com geradores de nitrogênio para manter a temperatura baixa. Temos que ter hélio também como um gás inerte para que ocorra a análise das medidas. E, usualmente, as determinações ou as medidas, elas são feitas com pouco volume de amostra, né? Apesar do equipamento, ele ser grande aqui, como vocês conseguem visualizar nessa imagem, né? Então, é um equipamento grandão. Usualmente, as medidas, elas são feitas com pouco volume de amostra. Usualmente, 1 ml, é suficiente para que a medida possa ser feita. Nós temos também, então, talvez dando uma olhadinha com um pouco mais de detalhes, né? Um magneto supercondutor, então, vai ser responsável por gerar o campo magnético. Aqui, um gerador de radiofrequência. E, nessa representação aqui, um tubo de ensaio, né? Então, isso aqui é um tubo de ensaio e a amostra acondicionada dentro desse tubo de ensaio. Então, como eu comentei com vocês, usualmente, 1 ml é suficiente para a medida. Nós temos também um detector e um amplificador do sinal. E, usualmente, também um software, um computador, né? Para fazer as medidas e depois apresentar os resultados que serão interpretados. Bom, nós temos, basicamente, dois tipos de equipamentos. Nós temos os equipamentos de onda contínua. E o de pulso também, né? Os equipamentos de pulso. Normalmente, esses equipamentos, eles precisam ter a condição do quê? De promover a excitação de cada núcleo individualmente. E a gente consegue quando nós temos os instrumentos de onda contínua ou quando nós temos os núcleos todos excitados de uma vez. Então, começando com os equipamentos de onda contínua, né? CW, né? Que seria o termo em inglês. Nós temos o quê? Uma frequência fixa e, usualmente, nós mantemos, oscilamos, desculpa, o campo magnético, tá? Então, aqui seria a representação, né? O tubo de ensaio com a amostra, uma radiofrequência fornecida de forma fixa, 60 MHz, por exemplo. E o que vai variar é o campo externo aplicado. Os núcleos entram em ressonância conforme o campo varia e, quando eles retornam para o estado de menor energia, a radiação emitida chega até o detector e gera, então, um sinal que é amplificado e medido. Temos agora, temos também, né, os equipamentos ditos mais modernos, que seriam os instrumentos de transformada de Fourier pulsado. Nesse caso, nós temos os núcleos todos excitados de uma vez por um pulso rápido e de alta potência. Todos os núcleos são excitados de uma vez, né? Então, é um pulso bem intenso, liga e desliga, né? Todos os núcleos passam para o estado excitado, só que quando eles voltam, eles vão voltar em tempos diferentes. Em função do quê? Em função de cada tipo de núcleo que está sendo avaliado. então, é como se cada núcleo demorasse um tempo distinto para voltar ao seu estado fundamental. E aí, o que que acontece? Cada núcleo, relaxando, então, em tempos diferentes, gera o decaimento livre de indução, o DIL, ou Free Induction Decay, o FID, né? Usualmente, é esse sinal aqui, né, então, que é medido, né, conforme os núcleos vão voltando para o estado de menor energia, esse sinal é gerado, só que vejam, esse é um sinal que a gente não consegue interpretar, né, o FID é um sinal gerado pelo espectrômetro que nós não conseguimos interpretar. E aí, aplica-se, então, a transformada de Fourier, que é o modelo matemático, e transforma, e vai transformar os resultados no domínio do tempo para o domínio da frequência, né, então, aqui nós temos um resultado que foi gerado no domínio do tempo, porque o tempo que cada núcleo levou para voltar ao estado fundamental, e aqui nós temos um espectro, então, que agora sim, após a transformada de Fourier, foi transferido, foi transformado para o domínio da frequência, e aí nós conseguimos interpretar, né, então, de uma maneira muito simples, na sequência a gente vai tratar com certeza de uma forma muito mais detalhada, mas aqui nós teríamos um espectro de RMN, no domínio da frequência, né, cada sinal desse daqui representando um núcleo distinto presente na amostra, né, então, se a gente estivesse analisando hidrogênio, cada sinal desse representando átomos de hidrogênio distintos presentes na molécula de vitamina C, para ser mais específica, né, esse espectro aqui, então, seria um espectro de RMN obtido para a amostra de vitamina C. Bom, então, nessa aula nós falamos basicamente da teoria de RMN, na próxima aula nós seguiremos discutindo essa técnica, mas agora com um olhar um pouco mais voltado para a parte do espectro, né, e que parâmetros podem influenciar nesse espectro e no resultado final que a gente precisa interpretar, né, então, por exemplo, a blindagem diamagnética, o deslocamento químico, a integração dos sinais, então, são parâmetros que nós tratemos nas próximas aulas. e aí, Obrigado.